existe uma forma de resolver qualquer vício de uma maneira muito rápida e simples que dá certo com todas as pessoas é claro que não é claro que isso é falso totalmente, a mentira quadrática então primeiro eu queria começar falando isso se existisse uma forma de que se faz terapia, que simplesmente se resolve vícios cara, não tinha mais viciado já estava resolvendo pouco tempo atrás pouquíssimo tempo atrás isso não deve ter dois anos começou a sair, desenvolver uma lei um projeto de lei para que fosse aceito legalizada a internação compulsória olha que doido não existe algo onde podemos afirmar assim isso sempre funciona é assim que se faz não tem e acreditar nisso é só frustrante então vamos partir desse princípio todas as pessoas são diferentes cada um lida com o seu vício de uma maneira cada um tem um motivo ou seja um um algo que o levou ao vício cada um tem o seu cada um tem sua vida cada um tem sua história cada vício está interligado com um monte de questões internas e práticas e que aconteceram na vida dela e você assumir que existe um jeito de se resolver e que é fazer isso ou fazer aquilo ou é internação compulsória percebe? se nós tivéssemos uma prática que funciona para que investiríamos energia em aprovar uma lei que assume internação compulsória essa internação que eu estou dizendo é aquela que contra a vontade da pessoa vamos internar uma pessoa contra a própria vontade quer dizer não se tem algo efetivo que simplesmente funcione e que seja aceito pela maioria das pessoas ok? então começa daí agora aí a Viviane colocou aqui qual é o motivo das pessoas terem um vício? veja aí que está não existe um motivo cada qual com seu cada qual igual o Ricardo colocou ali agora algumas coisas são comuns por exemplo uma época difícil algo que eu não tenha recursos para lidar é muito comum um vício vir como um recurso para lidar com algo que eu não estou conseguindo lidar é possível ficar dependente em apenas dois meses é possível ficar dependente em uma vez a pessoa pode sei lá fumar um cigarro e aí quando é que ele assume que ele é dependente? se ele do primeiro foi o primeiro que desencadeou então como é que alguém vai assumir quando se inicia o vício? se a pessoa não tem vontade de parar fica mais difícil é provável é provável é muito comum uma pessoa buscar as drogas é muito comum um vício se iniciar em um momento complicado da vida principalmente envolvendo relacionamento ou seja vamos entender isso de duas frentes vamos pegar esses exemplos aí vamos pegar essas duas frentes um momento complicado ou quebra de relacionamento nós podemos entender que o vício vem como um recurso como assim Ibernia? bom eu não consigo lidar com isso então eu pego um entorpecente pra me ajudar a passar por isso algo que me deixa tranquilo algo que me tira do momento cocaína por exemplo o LSD por exemplo onde me transporta pra um outro lugar onde eu não sinto aquelas coisas que eu tô sentindo então nós temos aí utilizando isso como um recurso o que nós vamos poder dizer no outro lado chamar isso de um ganho secundário uma intenção positiva então é muito comum e eu acho que isso pode ficar na cabeça da gente quando a gente for tratar de vícios uma coisa que eu acredito ser fundamental no tratamento de vícios é dar recursos lidar com ganho secundário duas coisas importantíssimas se a pessoa não tiver recursos suficientes ou você não criar um contexto onde seja possível ela ter recursos para passar por exemplo pela abstinência você vai ter dificuldades como terapeuta e a pessoa também como usuário não porque não eu não tenho